Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira, esse aqui é o Giro Veja, com um pouco do que acontece de mais importante durante o dia. O presidente Jair Bolsonaro decidiu hoje retomar sua ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal e contra a Justiça Eleitoral. Bolsonaro primeiro aproveitou um evento em homenagem ao Dia do Exército para voltar a fazer críticas à segurança da urna eletrônica. Além disso, ele aproveitou uma entrevista concedida à CNN para retomar o embate direto com o ministro Alexandre de Moraes. Ele chegou a desafiar o magistrado a mandar prendê-lo pelo fato de ele questionar a lisura do sistema eleitoral. Bolsonaro já vinha há algum tempo baixando o tom em relação ao Supremo, mas como ele costuma fazer de tempos em tempos, ele faz esse movimento para reacender a sua base eleitoral mais fiel. Além disso, começa daqui a pouquinho, a partir das 19h, a entrevista do Amarela Zoner com o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Nessa conversa, ele fala um pouquinho sobre a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, fala também sobre a aliança que reúne o ex-governador Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula na corrida presidencial e solta uma série de alfinetadas ao ex-governador João Dória. Confere lá, a partir das 19h, em todos os nossos canais digitais. De qualquer forma, eu volto com vocês amanhã com mais um Giro Veja. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, que assim você vai ser avisado, assim que eu entrar no ar. Acompanhe a gente daqui a pouquinho no Amarela Zoner, se não, até amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho